Meu irmão, é o seguinte, mais um vídeo aqui no canal de... Não, você não é de Power Playtime, mas eu vou citar o jogo aqui juntamente com outros também. O pessoal se pergunta muito, e tá se perguntando, por que a Play Store demora a aceitar os jogos? Por que ela demora assim, cara? Nenhuma coisa que eu devo dizer pra vocês é, a Play Store é aquele tipo de local que você pode colocar seu jogo, você não paga nada, porém, você tem que se lembrar de uma coisa. A Play Store é uma das mais movimentadas plataformas que existem, né? A quantidade de gente que opta, né, obviamente, por escolher sites que permitem você colocar seu jogo lá, comercialmente de graça, e num site muito movimentado que é a Play Store, o mínimo que você pode esperar é que com o tempo fique cada vez mais difícil o site conseguir lidar com tantos pedidos, com tanta gente querendo colocar jogos. Também porque a quantidade de gente que usa Android é maior do que a quantidade de gente que usa iOS, você pode ver, cara. Você espera o quê? Isso é só uma pontinha do que eu vou falar pra vocês aqui. A gente tem muito pedido por dia, porém, isso não justifica a plataforma demorar tanto pra aceitar jogos assim. Não tem nada demais. Por exemplo, Super Dark Deception. Super Dark Deception é um jogo 2D que não tem nada demais. Então é um jogo tranquilo, que simplesmente demorou quase 3 semanas pra ser adicionado no negócio. Na grande parte das vezes, eles vão falar que seu jogo vai ser liberado pela Play Store em tal dia, só que na verdade nem eles têm certeza às vezes. Por exemplo, o Vincent, que é o dono de Dark Deception, ele falou pra gente que o jogo seria lançado em uma data, e quando chegou na data não lançou. Ou seja, o próprio cara que passa as informações passou uma data que não era verdade. A culpa é dele? Não. A culpa é da Play Store. E no caso de Pop Playtime, pelo que eu vi lá, a classificação de idade de Pop Playtime 3 é diferente da do Pop 2 e Pop 1. Então pode ser que isso influa também. A Play Store também permite você colocar jogos assim, só que é mais demorado, né? Na parte da Play Store aceitar o jogo. Tem todas essas questões, cara. Tô avisando pra vocês, não tem nada a ver com a MOB, no mesmo caso de Super Dark Deception, não tem nada a ver com o Vincent. Pura responsabilidade da Play Store. Porém, eu sei que vai ter gente chegando, nossa, mas no máximo a Play Store demora dois dias pra poder liberar o jogo. Não é sempre assim, é questão do jogo mesmo também, né? Tanto de pedido que o site tá tendo. Tem até um exemplo também do Denis, né? Que é o criador da Granny, né? De developer. Ele demora muito pra lançar os jogos. Demora muito, porque ele trabalha sozinho. E você pode ver que os jogos do cara, mano, são viciantes. São muito bons os jogos do cara. Demoram pra sair, mas quando sai, é uma beleza. Quando ele vai lançar um jogo desse pra mobile, ele nem avisa direito, cara. Ele espera, se eu não me engano, o jogo tá lá logo pra depois avisar você. Porque ele sabe, né? Ele já tá há anos nesse mercado. Ele sabe muito bem que a Play Store é complicada. É basicamente isso, cara. Porém, é óbvio que deve ter coisa por trás que a gente não sabe, né? Mas o básico mesmo é isso que eu falei pra vocês. Espero demais que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu!